Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando Pilate, artista orientador aqui da cidade de Caraguatatuba Fundac. Pessoal, vamos para mais uma aula. E pessoal, na aula anterior a gente viu o Flam Tepe, tá? Quem não assistiu, assista a aula anterior para você se inteirar do assunto. Pessoal, agora a gente vai dar continuidade na família dos Flans e a gente vai estar falando sobre o Flam Acento, tá? Então é como eu já falei anteriormente para vocês, a gente está fazendo exercícios dos rudimentos essenciais, né? Desculpa, os rudimentos essenciais não, rudimentos que é um total de 40, os essenciais a gente já viu, que são 7 e agora a gente está abordando a tabela lá, que tem uns 40 rudimentos, né? De uma forma bem simples, estou abordando alguns que eu considero de uma certa forma fácil de explicar e onde eu consigo explicar aqui pelo formato online que estamos fazendo nossas aulas, tá bom? Pessoal, o Flam Acento, ele é muito parecido, deixa eu só ver o número que ele é aqui, o Flam Acento ele é o número 21, tá? O Flam Acento ele é muito, muito parecido com o Flam Tep, a diferença é que ele vai estar tercinado, ou seja, ele vai estar numa tercina que são 3 batidas por tempo, tá? Então, o Flam, certo? A gente vai estar aplicando ele, vamos fazer ele num compasso 2x4, que são 2 tempos por compasso, tá? Vai ser 1, 2, 1, 2, mas pode ser aplicado 1, 2, 3, 4, 1 e assim vai andando, tá? Então, nosso Flam, direita, esquerda, Flam, direita, ó Isso, agora tá certo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Olha como já muda, flan tap. Olha o outro. Um, dois, 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 um, dois. Ele confunde um pouco pelo fato de ser uma tercina, ou seja, ser três batidas, por ser ímpar, né? Então vamos lá, vou fazer ele bem devagarzinho, descer um flan, certo? Não vou ficar explicando novamente o flan, o que que era. Quem não assistiu, volta lá e vê. Flan, esquerda, direita, flan, direita, esquerda, flan, certo? Flan, esquerda, direita, flan, direita, esquerda. Ah, um pequeno detalhe. A única diferença do flan centro também para o flan tap, é que quando a gente desce no flan tap, certo? A gente já toca a direita. O flan centro é o contrário. Quando você desceu a direita aqui na parte alta, você toca a esquerda e não a direita na próxima batida. Também tem esse detalhezinho aqui para vocês, tá bom? Que eu acho até mais confortável de fazer do que o flan tap. Mas se está ali, a gente tem que seguir exatamente como foi escrito, né? E assim vai desenvolvendo, tá pessoal? Não se preocupa com a velocidade. Eu vou revisar novamente. Então o flan tap, depois já vem à direita. Aqui é o contrário. Na esquerda. Eu acho que ele fez dessa forma para que sobre a mão direita no flan e a mão esquerda alternadamente. Certo? Então está lá. Misturar. Então pessoal, no pad a gente não vai ter tantas ideias para estar fazendo algum processo de criação. Mas na bateria, nossa, você pode colocar o bumbum, você faz com os tambores, você pode fazer o flan misturando o caixa com o tom 1, o caixa com o tom 2, né? Os tambores em cima, eles... Cada batida dessa aqui em um tambor... Então, acaba caindo naquele processo de criação que eu falei para vocês, né? De a gente conseguir criar e não ficar preso às sequências que as pessoas ficam criando, sabe? Então é extremamente importante que você dê espaço para esse processo de criação para você, tá? É muito importante. Claro, não adianta nada você também fazer uma vez esse exercício e está tudo certo. Não. Tem que dar tempo. Treino... Está no flan tap? Fica nele, cara. Fica lá uma semana, duas, três, um mês que seja. Não importa. Mas desde que o exercício fique consistente, fique bem estruturado. Então, quando o exercício estiver bem estruturado, você vai ter ferramentas para criar, né? Você não vai ficar engessado, né? A palavra correta, né? Você estar engessado, né? Isso é um problema muito sério. Tá, pessoal? Ó, vou revisar, deixa eu só ver o tempo. Vou fazer de novo aqui, vou fazer uma revisãozinha para vocês. E treinar. Vamos lá? Desceu o flan, começando com a direita, né? Caindo a esquerda, direita, esquerda, direita. Ó, sobrou. Esquerda, ó. Caiu, esquerda. Na verdade, assim, a mão que descer do alto é a outra que vai bater logo em seguida, ó. Desceu do alto, vem esquerda. Direita, ó. Certo? Deu para visualizar? Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Alto, detalhe. Quem quiser fazer a aplicação com o metrônomo, tá? Faça. É extremamente importante fazer esse tipo de aplicação com o metrônomo. Coloca o metrônomo lá em uns oitenta, pra iniciar. E vai pi, 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 pi. Por que que eu sempre falo assim? Quando você vai iniciar o exercício, fazer livre. Pra que o metrônomo não atrapalhe no começo. Então você faz de uma forma livre. Aí depois você sincroniza com o metrônomo, tá? Então pi, 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 pi. Quando acelera, fica um pouquinho mais difícil. Certo? Então pessoal, outro detalhe também muito importante pra que vocês continuem esse processo de aprendizado. É organizar o estudo. Não adianta você querer fazer todos os exercícios ou todas as matérias que eu estou passando de uma vez. Você não vai conseguir, vai ficar muita informação e você não vai desenvolver nada. Então foca. Ah, vou... Tô no single ainda. Não importa. Tô treinando o single. Mas o single tem que ficar legal. Vai treinar ele. Ah, tô no double. Beleza. Pessoal, eu falei pra vocês que os rudimentos essenciais, eles dão base pra todos os outros rudimentos. E é uma verdade, tá? Então se você não tiver um single stroke bem desenvolvido, o resto não sai. Se você não tiver um double bem desenvolvido, o resto não sai. Se você não tiver um paradiddle bem desenvolvido, o restante não sai. E o flan, o restante não sai. O drag, o restante não sai. A gente até falou também sobre rulo de pressão. São aqueles que rufam os tambores. Então esses rudimentos, pessoal...